Ok, Mr. Paul, esse é Gaiola Dance na área, é pra todos os gajos que ficam burro, vamos embora, Gaiola Dance, Gaiola Dance, já estou quede, já estou quede. Já estou quede, já estou quede. Já não aguento Já estou buf 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 Já não aguento Já estou buf 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 Já não aguento Já estou buf 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 Já estou buf